Delegações de países como Angola, Argentina, China, México, Paquistão e Suíça estão aqui no Brasil até sexta-feira para conhecer as políticas sociais desenvolvidas por aqui. O objetivo é aprender com a experiência brasileira. O Bolsa Família retirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, 22 milhões delas com o apoio do Plano Brasil Sem Miséria, criado para garantir uma renda de pelo menos 70 reais às famílias. A principal porta de entrada para os programas sociais do governo federal está no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Aqui, famílias em situação de vulnerabilidade são acolhidas por multiprofissionais. Essas experiências de combate à pobreza vêm sendo reconhecidas internacionalmente. No ano passado, o Bolsa Família recebeu um prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social. E hoje, delegações de 18 países se reúnem em Brasília para discutir e trocar experiências sobre o combate à pobreza. Durante o nono Seminário Internacional de Políticas Sociais para o Desenvolvimento, o objetivo é aprender com a experiência brasileira. Todos eles vieram aqui para a mesma coisa, conhecer e entender por que o Brasil tem conseguido ter resultados tão importantes na redução das desigualdades, na superação da pobreza, na construção de políticas que têm incluído milhões e milhões de brasileiros. Nós estamos muito interessados naquelas políticas de apoio às famílias vulneráveis, as políticas que estão muito ligadas à questão social mesmo das famílias, das comunidades, à pobreza também. Queremos ver como é que funciona o Bolsa Família a nível do Brasil, a ver se nós podemos também aproveitar isso. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explicou aos participantes que outras iniciativas, além do Bolsa Família, têm ajudado a reduzir a desigualdade social no Brasil. Nós aumentamos o salário mínimo, valorizamos o salário mínimo. Milhões e milhões de brasileiros passaram a ser empregados formalizados, nós fortalecemos a agricultura familiar. Essas ações, elas não buscam só justiça social, elas buscam também a inclusão desses milhões de brasileiros na economia do país.